O Evangelho para o dia de Natal é conforme João 1, versículos 1 a 18, com a leitura do texto em língua pomerana. O Evangelho para o Evangelho para o Evangelho para o Evangelho. O Evangelho para o Evangelho para o Evangelho para o Evangelho. O Evangelho para 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 o Evangelho. Ele vem comigo, e é mais importante que eu, porque antes que eu moro, eu sou aqui. Porque todos eles estão dizendo com a riqueza para o seu amor, com a dizer e a dizer. Que o Senhor foi criado por Moisés, e que o amor e a verdade estão chegando por Jesus Cristo. Que o Senhor foi criado por Deus. Que o Senhor foi criado por Deus.